Olá, bom dia, bom dia, bom dia, quero mandar um abraço para uma pessoa muito importante, embora eu nunca tive contato com essa pessoa que é famosa nas redes sociais, mas a gente está vendo aí todos os dias, não eu, não sou eu, como todo mundo está vendo com seus próprios olhos, essa pessoa entrando em clima de briga, de discussão, de tristeza, de angústia, eu queria mandar um abraço para a doutora Deolane, doutora Deolane, eu sou um fã da senhora, deixa eu contar um negócio para a senhora, não fique se estressando com essas coisas não, dona doutora Deolane, a senhora é uma pessoa gigante, sabe, uma mulher que já tem tudo na vida, o povo, sabe, uma meia dúzia de pessoas usando a senhora como isca para poder ganhar nome em cima da senhora nas redes sociais, usando o seu nome de tudo em quanto é jeito, Fiuk é um cara que, eu acho que o que ele precisava ele já tem na vida, a vida inteira a senhora também já tem, não fica se estressando com ladainha não, que tudo que os caras fofoqueiam de plantão quer, é isso, é ganhando nome, ganhando ibope com o nome da senhora, é, comentando do Fiuk, enfim, e todas essas pessoas que estão na mídia que nem a senhora, a senhora é uma mulher tão, é, tão fina, que se eu fosse a senhora, eu fazia de conta que entrava por um lado, saia por outro, independente de Fiuk que está falando, deixou de falar, então a senhora é uma pessoa, uma pessoa do bem, sabe, embora tem gente aí que não gosta da senhora, levante a cabeça, doutora Deolane, a senhora é uma mulher gigante, tá, tem muita gente hoje que queria estar no senhora, mas que fica nas redes sociais comendo o milho de todo mundo, inventando coisa onde não tem, doido pra torcer, torcer que a senhora venha nas redes sociais fazer comentário, gosta de estar fazendo por aí, só se acaba se estressando, entrando em convulsão espiritual, o que eu quero dizer com isso, aquela pessoa que vai se estressando, se estressando, se estressando, vai chegar uma hora que a senhora vai acabar entrando em depressão, a senhora não precisa disso não, tem tudo que precisa na vida, uma mulher que qualquer lugar que chegar vai estar ganhando dinheiro, qualquer, se a senhora dá um espirro, se a senhora tá ganhando dinheiro, então usa inteligência, doutor Deolane, quando o Fiuk ou quem quiser entrar na rede social falando da senhora, ou expressando alguma coisa da senhora, é pra mexer com a língua da senhora, porque a senhora não tem pavio curto, a senhora é que nem eu, quando tem gente falar, fala na cara, não manda recado, e aí a gente acaba entrando em depressão, nervosismo, estresse interno, porque a senhora fica aquele engasgado no seu gogó, a senhora quer soltar, e a senhora quando não tem ninguém pra soltar, não se é seu público, só tem que jogar na rede social pra desmentir o que o povo inventa ou fala da senhora, só não precisa disso não, levando a cabeça, doutor Deolane, continue fazendo o seu trabalho que a senhora faz aí, na vida pessoal da senhora, o que a senhora faz com o seu público, tá, agradando o pessoal que segue a senhora, deixa o pessoal falar o que algumas pessoas querem da senhora, tá, que algumas pessoas querem da senhora, é simplesmente ver a senhora estressada, igual tá vendo a senhora aí nervosa na rede social, falando de filme, falando não sei de quem, as pessoas cutucam a senhora, principalmente os fofoqueiros de televisão, você sabe muito bem quem são, tá, na palma na frente da senhora é mãezinha, é minha amiga, não sei o que, e depois fica cutucando as pessoas pra poder fazer inferninho, pra ter mais like nas páginas deles, tá entendendo? Então, procure tomar cuidado doutor Deolane, a senhora é gigante, tá, a senhora é uma pessoa gigante, a senhora não precisa disso não, a senhora é uma pessoa que qualquer homem consegue ter uma mulher que nem a senhora, o mais bobo vai ao mais inteligente, ao mais milionário, tá, se a senhora se preservar um pouquinho mais, a senhora vai estar no topo e logo, mas precisa se afastar de muita coisa, tem muita raiz errada na vida da senhora, com pessoas próximas a senhora que a senhora não pode confiar, pessoas em que talvez te dão conforto com palavras e garantias, ao contrário do positivo para o negativo e a senhora acaba iludida, não entra nisso, tá, esquece a palavra, a palavra amigo, amigo é Deus, o resto é colega, acorda doutor Deolane, as pessoas que hoje usa a senhora em rede de televisão, ó, eu vou trazer o seu programa hoje, eu vou levar não sei não sei aonde, é tudo aquilo pra colher o veneno que a senhora tem pra fazer like nas suas costas, tá, porque sabe que a senhora é poderosa, a senhora é uma mulher que a vida inteira sempre foi aquela mulher de garra, maioria dos homens hoje no mundo, se tivesse o apetite que a senhora tem, quando eu falo apetite, não é no sentido bruxo, de burrice não, apetite de crescimento, de inteligência, a senhora é inteligente pra os outros, tá, às vezes pra senhora, mas a senhora não tá conseguindo manter essa inteligência que a senhora tem, a inteligência é aquele, e o que menos fala, mais escuta, e o que fala mais, escuta menos, e aí a senhora acaba entrando em depressão, nervosismo, estresse, aquela pessoa que a senhora acha que tá te ajudando por um momento pra poder justificar uma coisa que a senhora não fez, que não aconteceu, vem no meu programa hoje, que eu, a senhora abre o seu jogo, tem um espaço que você quer no meu programa hoje, a senhora vai toda inocentemente, a senhora vai falar do que tá acontecendo, que não é nada daquilo, justificar o injustificável, a senhora já viu alguém falar que alguém fala mal de quem tá andando de bicicleta na rua, ou de pé, a senhora já viu alguém falar de um mendigo andando na rua, a senhora não vê, alguém só joga pedra em pessoas que tá no áudio, então acorda pra vida, a senhora é gigante, a senhora é gigante, é maravilhosa, oro pela senhora, oro por muitos artistas que nem nunca me viu, mas eu gosto da simpatia das pessoas que nem a senhora, pra frente, temosa, porque é o temoso é que cresce na vida, é o temoso que corre atrás, o que não é cagão, e a senhora não é isso, a senhora não é cagona, a senhora é uma pessoa pra frente, mas desinteligente na palavra retribuir, provar o que não é aquilo, ou seja, quando alguém joga no áudio alguma coisinha da senhora, você tem que só abrir a boca pra falar, não, eu não fiz isso, não é eu, que não é tudo o que as pessoas querem hoje, tá entendendo? A partir do momento que você sabe como é trabalhar no silêncio, a senhora vai ganhar muito mais, tripicar a sua vida, seja ela na vida financeira, na vida pessoal, amorosa, a senhora vai ter mais credibilidade na vida amorosa, hoje, não tô dizendo que a senhora não tenha, me perdoe, que a senhora é uma pessoa advogada, pode até me processar por isso, mas vou falar pra senhora um negócio, desinteligente nos seus negócios, hoje, uma pessoa de mais, de um padrão, não tô dizendo que você tá atrás disso, uma pessoa inteligente mais do que eu, mais do que muita gente por aí, hoje, uma pessoa de mais idade, pra ter uma mulher igual a senhora, todo mundo quer ter, mas tem medo, a senhora é braba demais, a senhora é uma pessoa exageradamente contente de falar, não manda recado, e algumas demonstrações que a senhora faz em festa, com pessoas que infelizmente, dizem nome, amigo da senhora, mas estão ali só pra poder ganhar like em cima da senhora, ou até mesmo produzir algo que a senhora não fez, a senhora vai numa festa hoje, a senhora pode ver, aparece mais a senhora do que muita gente famosa, você tá entendendo? A senhora é muito além de muita gente aí, então, as pessoas só jogam a pedra em quem tá no auge, amanhã ou depois, queira Deus que não aconteça isso com a senhora, a senhora entra na depressão, aí eles vão deixar de falar da senhora, eles vão falar um pouquinho, mas depois de noite, a senhora é maravilhosa, hoje ao levantar de manhã, todos os dias eu oro, peço a Deus pra que Deus me abençoe, me dê saúde, minha mãe que já se foi pra que ela tenha um bom lugar, a Santa Rita de Cássia, Santa Isabel, deixa eu pedir pra senhora, o dia que a senhora puder, faz uma fé, faz uma promessa, doutora Edelaine, bem, mas isso entra a senhora e com ela, com Nossa Senhora Aparecida, a quem eu sou muito devoto, coloca o joelho em planto e no chão, coloca o joelho no chão e os olhos em planto se for preciso, e pede pra Deus, Deus e Nossa Senhora me proteja, me livra das más línguas, das pessoas que queiram o meu mal, e a senhora promete, olha, me ajude a tampar a boca de muita gente, mostrando ao contrário do que eles falam de mim, e a senhora fecha a boca também como pessoa, tá, com as pessoas que a senhora acha que pode confiar, principalmente com alguns jornalistas que existem na área por aí, que vivem de fofoca, que vivem de comer o seu nome, de lamber o seu nome, como se a senhora fosse, é, sei lá, então, a senhora não é isso, a senhora é uma mulher gigante, e cada tempo que passa, essa credibilidade da senhora, a senhora vai estar perdendo com aquelas pessoas que poderiam ser seu companheiro verdadeiro amanhã ou depois, aquela pessoa que tem mais ou menos a sua idade, aquela pessoa que vai poder te abraçar, te beijar, andar de mão dada com a senhora em qualquer lugar, sem a senhora ter preocupação nenhuma, a senhora com a língua mais dentro da boca, porque a senhora é muito expressante, quando tem de falar, não manda na cara, já não tem, então a senhora vai brilhar, eu ver na sua vida ainda, pode ter certeza disso, uma pessoa do alto nível, um bom empresário, uma pessoa que não vai comer o nome da senhora em rede social, pessoas que não tem interesse de tirar de senhora nenhum centavo, também não estou dizendo que quem está brigando que a senhora está tirando, não estou falando isso, eu estou dizendo que é muita fofoca para pouca coisa, está entendendo, a senhora é muito além do que a senhora imagina, a senhora é 500 vezes além do que Fiuk, Fiuk é um menino, que bebe muito, que é criança, um bom se tem idade, mas não tem idade, tem idade, mas não tem mentalidade, está entendendo, e as pessoas gostam disso, porque a vida da senhora é uma polêmica, 24 horas, a senhora já deita, levanta, quando alguém fala mal da senhora, então fecha a boca, que a senhora é gigante, ama a senhora e peça a Deus que Deus te abençoe, hoje ao deitar eu vou fazer uma oração bem pesada para Deus abençoar a senhora, faz uma oração aí na casa da senhora hoje, se a senhora já não levantou, vai levantar, se está me vendo, vai me ver, joelhe no pé da sua cama, e pede para a nossa senhora Aparecida e Deus Pai, Deus Poderoso, faz uma promessa que a senhora vai cumprir, mas pelo amor de Deus, e reduz, e reduz as conversas, essas baguncinhas de festinha, de pessoas que gostam do la e la e oi, o que é la e la e oi? La e la e oi é bagunça que eu quero dizer, é aquela festinha que tudo rola no bom sentido que eu quero dizer para a senhora, é fofoca, já vai para ali para tentar ganhar like em cima da senhora e de outras pessoas famosas, tome cuidado, pense em quem a senhora pode ter como amigo, tá? Pense em quem a senhora pode confiar, o amigo hoje é Deus, esse é o maior de todos, o resto é tudo amigo, colega, colega, doutor Edeolain, eu te amo, que Deus abençoe a senhora se a tiver, tá bom? Fiquem com Deus, feche a boca, mulher, a senhora é tão gigante, imagina, ô meu Deus do céu, tá? Um abraço do Carlinho Vidente para a senhora, um dia eu posso estar aqui na rede falando para a senhora, ó, está certa, agora você está certa, passeando, viajando o mundo doutor Edeolain e o povo morrendo de inverno da senhora, vou dar um exemplo para a senhora, quando a Lívia Andrade me procurou alguns anos atrás, eu dei um monte de conselho para ela, você pode não acreditar, Lívia Andrade, marca bem, eu estive no programa Arena SBT e eu comentei para ela, ó, seu destino vai ser assim, 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 você vai estar numa das maiores televisões do Brasil, que seria a Record ou Globo, hoje ela está na Globo, e o estátua da Lívia Andrade, doutor Edeolain, é de crescer mais, ela só andava para trás que nem caranguejo, lá no passado, tá? Eu falava para ela, Lívia, vai acontecer isso, 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 exatamente no hotel lá em Osasco, eu disse para ela, vai acontecer isso, 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 isso na sua vida, você está brincando com a minha cara, eu falei, estou falando, você vai estar lá, você vai ver, hoje ela está lá sossegadinha da Silva e pode acreditar se quiser, nem tudo que é sorriso é alegria na vida da Lívia Andrade, porque de vez em quando tem alguém tentando dar uma alfinetada nela, nem tudo que eu sei dizer na vida dela, na vida sentimental dela, é tudo, é flores, não é, eu sei de toda a história, posso garantir para vocês, então vocês têm que aprender uma coisa, dona doutora Edeolain, fecha a boca, tá? Lívia Andrade antigamente ela soltava o verbo, hoje ela está mais de, ela já está 40%, só de 100% que ela era antes, mais ativa, mais tranquila, fala menos, está sossegada, financeiramente super bem de vida, tá? Está no auge e vai estar muito mais que está vindo coisas boas para programas e outras coisas mais, tá? Isso se não colocaram junto com a Eliana e alguma coisa acontecer por lá, então é assim que funciona, então levante a cabeça que a senhora tem tudo a vencer na vida e eu vou orar para a senhora sempre, porque eu tenho certeza, ainda esse ano muitas mudanças vem de bom na vida da senhora, desde que a senhora se afaste de algumas pessoas na sua vida, para que não venha acontecer o pior na sua vida, me perdoe de falar para a senhora, o pior, doutora Edeolain, tá? A senhora, a senhora e Carlinhos Maia são pessoas gigantes, todo mundo quer tirar uma casquinha de vocês, todo mundo quer dar uma mordidinha em vocês, todo mundo, todo mundo, seja o melhor amigo, que a senhora diz ser amigo de televisão, amigo do capeta, doutora Edeolain, aquele ali, porque ele joga faísca no fogo, joga faísca onde não tem fogo.